Basta o sinal fechar e o buzinaço acontece. Uma resposta à frase estampada neste banner. Se estiver cansado de pagar altos impostos, dê uma buzinada. E olha que muita gente está inconformada. O motivo? O mau investimento dos tributos pagos pela população. Um absurdo, viu? Em todos os outros países, pelo menos, tem a qualidade de vida aqui no Brasil, nem isso. A gente paga por uma coisa que é um absurdo, a gente não recebe a volta, né? Que é a qualidade de vida, de saúde, de segurança. Não tem nada disso aqui. Nesta página do Feirão do Imposto na internet, é possível perceber o quanto é arrecadado. Os valores sobem com rapidez. Até o início da tarde de sábado, foram mais de 912 bilhões de reais. A Blitz Educativa é justamente para conscientizar o público sobre alta carga tributária brasileira, sobre produtos e serviços. A iniciativa faz parte de uma das ações do dia D do Feirão do Imposto, que este ano tem como tema, Pague 2, leve 1. Então o Feirão do Imposto é para conscientizar. Reforço não é nada, falando sobre A, B ou C, mas é conscientizar a população. A ação é realizada pela Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, e pelo Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial do Estado, com o apoio de parceiros. A gente vai estar mais tarde também lá na Praça da Lagoa, fazendo a panfletagem, conscientizando. E a turma dos frutos de truques vão estar oferecendo também, vendendo algum tipo de produto, subdesenando o imposto. Tem uma drogaria lá na Vila Palmeira, é um bairro mais popular, e que vai estar oferecendo algum tipo de produto na área de higiene, de limpeza, higiene pessoal, desculpa, perfumaria, também sem o imposto.